Estamos aqui no bairro João Viana, trabalhos de asfaltamento, continuamos aqui na avenida Benjamin Constant. A gente veio a primeira vez, eles estavam fazendo um dos lados, agora todos os dois lados da via já estão recebendo aqui a pavimentação e agora é a parte de imprimir aqui o material. O que você tem aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL